Estou esperando que este grande dia Se o brilho vem ao brilhar em dia Estou esperando que esta grande hora Jesus Cristo vem e levá-la glória Sem que este dia já está chegando Jesus Cristo vem e a Deus vai voltar Por isso, irmão, não queira então Aqui nesta terra não desanimar Jesus Cristo vem e a Deus vai sem medo Para a cidade de Jerusalém Sei que este dia já está chegando E se está voltando, quero ir também Estou esperando que este grande dia Jesus Cristo vem e o brilhar em dia Estou esperando que esta grande hora Jesus Cristo vem e levá-la glória Aleluia 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 Estou esperando que este grande dia Jesus Cristo vem e o brilhar em dia Jesus Cristo vem e levá-la glória Ele Jesus Cristo vem e levá-la glória Aleluia É, maravilha de Deus Aleluia Aleluia